Muita gente que está trabalhando em casa viu o valor da conta de luz disparar durante a pandemia e agora a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um aumento das tarifas para o próximo mês. O QR Code já está aqui na tela, então aponte a câmera do celular e veja algumas orientações para economizar energia. Durante toda a quarentena tem sido assim na casa da Mariana. A gente fica com os televisores ligados, as crianças jogam mais videogame, abertura de geladeira que criança quer comer toda hora. Eu trabalho com duas telas, por exemplo, de computador. São quatro pessoas o dia todo em casa. A conta de luz, que antes ficava em torno de R$ 150, passou dos R$ 220 no último mês. Agora a Mariana prepara o bolso para outro aumento, o da tarifa. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o reajuste para nove estados. Em São Paulo, 23 municípios e a capital terão um acréscimo médio de 4,23% no valor da tarifa. O estado com o maior reajuste previsto é o Tocantins, 7,17%. E este não deve ser o único aumento nesse ano, alertam os especialistas. Foi aprovado recentemente também um socorro ao setor elétrico. Então vai vir mais aumento ainda além desse da revisão anual periódica. Quem precisa ficar em casa o dia inteiro, mas quer economizar na conta de luz? O jeito a ficar de olho nos equipamentos que consomem mais energia. Como o chuveiro, o abre e fecha da geladeira e as lâmpadas. Uma dica bem simples para se colocar em prática é aproveitar ao máximo a luz do dia e evitar assim luzes acesas sem necessidade. Dicas que a Mariana já pensa em colocar em prática hoje mesmo. A gente vai tentar segurar um pouco a questão de televisão, de videogame, de computador, que às vezes ficam brincando, jogando no computador também. Então vamos segurar um pouquinho, fazer o que dá. O Procon informa que notificou a distribuidora de São Paulo para explicar o aumento da tarifa e orientou os consumidores a registrarem reclamações nos canais de atendimento do órgão.